Aqueles que acolheram essa oração com a chama da fé, testemunharam a rápida realização de seus milagres. Sob a égide da poderosa invocação, a Nossa Senhora do Impossível, a mudança tão almejada em sua vida, se concretizará com rapidez. Convido a todos a mergulharem nesta oração abençoada, capaz de trazer verdadeiros milagres em sua vida. A solidez de sua fé é o esteio que viabiliza o desdobrar de maravilhas pelas mãos de Nossa Senhora do Impossível. Seja qual for a esfera em que a necessidade do impossível se faça sentir em sua vida, entregue todos os seus anseios e testemunhe sua materialização. Ao permanecer até o final deste vídeo, você começará a se maravilhar com as bênçãos que serão vertidas em sua trajetória. Confie no poder da fé e desta oração, pois ela jamais decepciona. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao canal Orações Milagrosas. Sinta-se convidado a fazer parte da nossa comunidade de fé em Deus e em Nossa Senhora do Impossível. E inscreva-se em nosso canal, para não perder nenhuma outra oração milagrosa. A cada dia chegam inúmeros testemunhos de pessoas que conseguiram os seus milagres através das orações do nosso canal. Então faça parte você também e volte a acreditar que o impossível pode se realizar em sua vida, na presença de Deus e de Nossa Senhora do Impossível. Peço que escreva nos comentários os seus pedidos de oração e expresse o seu amém. Também clique no botão curtir, para que este vídeo alcance mais pessoas e abençoe mais vidas. E compartilhe esta poderosa oração com todos que você ama, pois quem compartilha o bem sempre recebe de volta multiplicado. Agora, respire fundo e vamos começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Mãe Venerável, Nossa Senhora do Impossível, em meio a vários testemunhos que fortalecem a nossa fé, Neste momento singular, volto-me a Ti com uma oração que emerge do íntimo do meu ser. Peço-te, querida Mãe, que acolhas a todos os que ouvem estas palavras, inundando-os com Tuas bênçãos. Que cada alma, em busca do Teu amparo, seja envolvida pela suavidade da Tua graça, a qual todo o coração anseia profundamente. Com toda reverência, imploro-te, ó amada Mãe, em nome de Jesus, que realizes o impossível em nossas vidas. Que com a Tua infinita bondade envies a cura para nossos sofrimentos, restaurando as feridas e reavivando a fé abalada. Sejas a portadora da esperança e a catalisadora das vitórias. Ó Nossa Senhora do Impossível, por Tua divina intervenção, entrego em Tuas mãos todas essas causas que parecem intransponíveis. A minha fé vislumbra que esses clamores já são atendidos neste momento em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que as adversidades que nos assolam se dissipem por completo e que as bênçãos benevolentes se derramem sobre cada um de nós. Invocaremos o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, para que o mal se afaste e o bem se estabeleça em nossas vidas. Que cada pessoa seja tocada por Tua influência celestial, ó Nossa Senhora do Impossível. Que cada desejo seja atendido por Tua intercessão, abençoada por Deus, Virgem e Mãe, atendei aos pedidos de cada um de nós que buscamos a Tua ajuda. Protege-nos de todo o mal que possa surgir em nosso caminho. Zela também por nossas famílias, ó Nossa Senhora do Impossível, atendendo prontamente a esses apelos e restaurando a paz e a serenidade em nossas vidas. Ó Incomparável Mãe de Deus e Rainha dos Anjos, Tu és a advogada dos pecadores e o consolo dos aflitos. Interceda por nós por meio da Tua inigualável presença. Livra-nos de todo o mal que possa prejudicar-nos. Abençoa nossos passos, ó Virgem abençoada, concedendo proteção, não apenas a nós, mas também às nossas famílias, afastando-nos dos males, oriundos da calúnia e do egoísmo. Ó Soberana Senhora, conduze-nos em todas as dimensões da vida, sejam elas espirituais ou terrenas, resguardando-nos das armadilhas de todo o mal. Que ao seguirmos o caminho da virtude, sob as Tuas bênçãos, a Tua luz e pelo precioso sangue de Teu Filho Jesus Cristo, alcancemos a vitória. Que sejamos envolvidos e protegidos pelo Teu sagrado nome e pelo Teu divino amor. Santa Mãe de Deus, veneramos-te com a reverência de Nossa Senhora do Impossível, pois Tu és a Mãe do Divino, Virgem e Imaculada. Ó Abençoada Maria, Mãe de Jesus, interceda por nós, roga por nós. Tu que foste concebida sem pecado, implora por nós. Nossa Senhora do Impossível, interceda por nós. Realiza o impossível que almejamos em nossas vidas. Derrama Tuas bênçãos sobre nós e restaura as nossas vidas. Ó querida Mãe Abençoada, entrego-me planamente neste momento sagrado e confio esta poderosa oração a Ti, buscando a Tua intercessão para cada um de nós. Imploro, Amada Mãe, em nome de Jesus, que realizes o impossível em nossas vidas. Cure nossas dores e aflições, fortaleça nossa fé e traga esperança e plenitude. Realiza Teus milagres, Mãe querida. Concede Tuas bênçãos. Transforma o que parece impossível, pois Tu detens este poder como uma verdadeira Mãe Abençoada. Nunca se ouviu dizer que deixastes um Filho Teu sem resposta. Envolve-nos com o Teu manto de pura luz e amor. Toca as nossas vidas, libertando-nos de todo o mal que nos perturba, que após esta abençoada oração, cada um receba o seu impossível. Nossa Senhora do impossível, Tu és a cura em nossas vidas. Em Ti depositamos a nossa confiança. Eu entrego em Tuas mãos poderosas todas as causas que parecem intransponíveis, pois eu creio que já estão sendo superadas em nome de Jesus Cristo nosso Senhor. Que todo o mal que nos aflige seja dissipado de uma vez por todas e que as bênçãos que nos favorecem venham sobre cada um de nós. Com gratidão no coração, louvamos a Ti, Nossa Senhora do impossível, por todas as bênçãos derramadas sobre nós. Agradecemos por Tua presença constante, pelo amparo nas horas difíceis e pela certeza de que o impossível se torna realidade em nossas vidas, de forma rápida e eficaz. Que a Tua intercessão nos fortaleça, que a Tua graça nos guie e a Tua luz ilumine nosso percurso. Com humildade e devoção, reconhecemos em Ti o poder de transformar o que parece intransponível em algo tangível e real. Com corações transbordando de gratidão, depositamos confiança em Tua infinita misericórdia e no Teu amor sem limites que nos envolve. Que cada passo nosso seja marcado pela certeza de que com a Tua ajuda os milagres já estão a caminho, prontos para se manifestarem em nossas vidas. Por tudo isso e pelo que está por vir, agradecemos, ó Nossa Senhora do impossível, sabendo que a Tua intercessão é um bálsamo de amor sobre nós. Neste momento, ergo a minha voz com um pedido especial. Suplico que atendas a todos nós que ouvimos esta oração sagrada. Derrames Tuas bênçãos sobre cada alma que fervorosamente busca o Teu auxílio. Concede-nos a graça que cada um almeja. Realiza o impossível em nossas vidas. Querida Nossa Senhora do impossível, em meio aos desafios que encaramos, buscamos Tua intercessão, confiando em Tua infinita bondade e no Teu poder para tornar possível o que parece inatingível aos nossos olhos. Guardiã da esperança e Mãe dos aflitos, invocamos a Tua divina intervenção em nossas vidas. Reconhecemos que diante de Ti não há impossibilidades e é com humildade e fé que depositamos os nossos anseios em Tuas mãos. Peço, ó Nossa Senhora do impossível, que estejas presente em nossas batalhas diárias. Tu conheces os nossos corações, és conhecedora das dificuldades que enfrentamos, dos desafios que nos consomem e dos obstáculos que parecem insuperáveis. Depositamos a nossa confiança em Tua poderosa intercessão para que, por meio do Teu amor e da Tua misericórdia, os caminhos se desenrolem diante de nós. Que a Tua luz ilumine nossos passos, conduzindo-nos em direção à superação das adversidades. Imploramos a Tua intercessão para que milagres aconteçam em nossas vidas, não apenas os que ansiamos, mas também aqueles que sequer ousamos esperar. Que Tua bênção nos alcance, trazendo a certeza de que mesmo nos momentos mais obscuros, Tu estás ao nosso lado, fortalecendo-nos com Tua graça e amor. Nossa Senhora do impossível, agradecemos desde já por Tua presença constante em nossas vidas. Expressamos gratidão pelos milagres que já se manifestam, pois confiamos em Tua intercessão. Que a nossa fé seja fortalecida, que a nossa esperança seja renovada e que os nossos corações se encontrem transbordando gratidão por Tua infinita bondade. que todos os impossíveis se tornem possíveis pela Tua intercessão e que com humildade e confiança possamos testemunhar o Teu amor transformando nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, Nossa Senhora do impossível, rogai por nós que recorremos a Vós. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Mãe Venerável, Nossa Senhora do impossível, em meio a vários testemunhos que fortalecem a nossa fé, neste momento singular, volto-me a Ti com uma oração que emerge do íntimo do meu ser. Peço-te, querida Mãe, que acolhas a todos os que ouvem estas palavras, inundando-os com Tuas bênçãos, que cada alma, em busca do Teu amparo, seja envolvida pela suavidade da Tua graça, a qual todo o coração anseia profundamente. Com toda reverência, imploro-te, ó Amada Mãe, em nome de Jesus, que realizes o impossível em nossas vidas, que com a Tua infinita bondade envies a cura para nossos sofrimentos, restaurando as feridas e reavivando a fé abalada. Sejas a portadora da esperança e a catalisadora das vitórias. Ó Nossa Senhora do impossível, por Tua divina intervenção, entrego em Tuas mãos todas essas causas que parecem intransponíveis. A minha fé vislumbra que esses clamores já são atendidos neste momento, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que as adversidades que nos assolam se dissipem por completo e que as bênçãos benevolentes se derramem sobre cada um de nós. Invocaremos o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, para que o mal se afaste e o bem se estabeleça em nossas vidas. Que cada pessoa seja tocada por Tua influência celestial, ó Nossa Senhora do impossível. Que cada desejo seja atendido por Tua intercessão, abençoada por Deus, Virgem e Mãe. Atendei aos pedidos de cada um de nós que buscamos a Tua ajuda. Protege-nos de todo o mal que possa surgir em nosso caminho. Zela também por nossas famílias, ó Nossa Senhora do impossível, atendendo prontamente a esses apelos e restaurando a paz e a serenidade em nossas vidas. Ó Incomparável Mãe de Deus e Rainha dos Anjos, Tu és a advogada dos pecadores e o consolo dos aflitos. Interceda por nós, por meio da Tua inigualável presença, livra-nos de todo o mal que possa prejudicar-nos. Abençoa nossos passos, ó Virgem abençoada, concedendo proteção não apenas a nós, mas também às nossas famílias, afastando-nos dos males oriundos da calúnia e do egoísmo. Ó Soberana Senhora, conduze-nos em todas as dimensões da vida, sejam elas espirituais ou terrenas, resguardando-nos das armadilhas de todo o mal, que ao seguirmos o caminho da virtude, sob as Tuas bênçãos, a Tua luz e pelo precioso sangue de Teu Filho Jesus Cristo, alcancemos a vitória. que sejamos envolvidos e protegidos pelo Teu sagrado nome e pelo Teu divino amor. Santa Mãe de Deus, veneramos-te com a reverência de Nossa Senhora do Impossível, pois Tu és a Mãe do Divino, Virgem e Imaculada. Ó Abençoada Maria, Mãe de Jesus, interceda por nós, roga por nós, Tu que foste concebida sem pecado, implora por nós. Nossa Senhora do Impossível, interceda por nós, realiza o impossível que almejamos em nossas vidas, derrama Tuas bênçãos sobre nós e restaura as nossas vidas, ó querida Mãe Abençoada. Entrego-me plenamente neste momento sagrado e confio esta poderosa oração a Ti, buscando a Tua intercessão para cada um de nós. Imploro, Amada Mãe, em nome de Jesus, que realizes o impossível em nossas vidas, Cure nossas dores e aflições, fortaleça nossa fé e traga esperança e plenitude. Realiza Teus milagres, Mãe querida, concede Tuas bênçãos, transforma o que parece impossível, pois Tu detens este poder como uma verdadeira Mãe Abençoada. Nunca se ouviu dizer que deixastes um filho Teu sem resposta. Envolve-nos com Teu manto de pura luz e amor. Toca as nossas vidas, libertando-nos de todo o mal que nos perturba, que após esta abençoada oração, cada um receba o seu impossível. Nossa Senhora do impossível, Tu és a cura em nossas vidas, em Ti depositamos a nossa confiança. eu entrego em Tuas mãos poderosas todas as causas que parecem intransponíveis, pois eu creio que já estão sendo superadas em nome de Jesus Cristo nosso Senhor. Que todo o mal que nos aflige seja dissipado de uma vez por todas e que as bênçãos que nos favorecem venham sobre cada um de nós. Com gratidão no coração, louvamos a Ti, Nossa Senhora do impossível, por todas as bênçãos derramadas sobre nós. Agradecemos por Tua presença constante, pelo amparo nas horas difíceis e pela certeza de que o impossível se torna realidade em nossas vidas de forma rápida e eficaz. que a Tua intercessão nos fortaleça, que a Tua graça nos guie e a Tua luz ilumine nosso percurso. Com humildade e devoção reconhecemos em Ti o poder de transformar o que parece intransponível em algo tangível e real. Com corações transbordando de gratidão depositamos confiança em Tua infinita misericórdia e no Teu amor sem limites que nos envolve. Que cada passo nosso seja marcado pela certeza de que com a Tua ajuda os milagres já estão a caminho prontos para se manifestarem em nossas vidas. Por tudo isso e pelo que está por vir agradecemos ó Nossa Senhora do impossível sabendo que a Tua intercessão é um bálsamo de amor sobre nós. Neste momento ergo a minha voz com um pedido especial suplico que atendas a todos nós que ouvimos esta oração sagrada derrames Tuas bênçãos sobre cada alma que fervorosamente busca o Teu auxílio concede-nos a graça que cada um almeja realiza o impossível em nossas vidas querida Nossa Senhora do impossível em meio aos desafios que encaramos buscamos Tua intercessão confiando em Tua infinita bondade e no Teu poder para tornar possível o que parece inatingível aos nossos olhos guardiã da esperança e mãe dos aflitos invocamos a Tua divina intervenção em nossas vidas reconhecemos que diante de Ti não há impossibilidades e é com humildade e fé que depositamos os nossos anseios em Tuas mãos peço ó Nossa Senhora do impossível que estejas presente em nossas batalhas diárias Tu conheces os nossos corações és conhecedora das dificuldades que enfrentamos dos desafios que nos consomem e dos obstáculos que parecem insuperáveis depositamos a nossa confiança em Tua poderosa intercessão para que por meio do Teu amor e da Tua misericórdia os caminhos se desenrolem diante de nós que a Tua luz ilumine nossos passos conduzindo nos em direção a superação das adversidades imploramos a Tua intercessão para que milagres aconteçam em nossas vidas não apenas os que ansiamos mas também aqueles que sequer ousamos esperar que Tua bênção nos alcance trazendo a certeza de que mesmo nos momentos mais obscuros Tu estás ao nosso lado fortalecendo nos com Tua graça e amor Nossa Senhora do impossível agradecemos desde já por Tua presença constante em nossas vidas expressamos gratidão pelos milagres que já se manifestam pois confiamos em Tua intercessão que a nossa fé seja fortalecida que a nossa esperança seja renovada e que os nossos corações se encontrem transbordando gratidão por Tua infinita bondade que todos os impossíveis se tornem possíveis pela Tua intercessão e que com humildade e confiança possamos testemunhar o Teu amor transformando nossas vidas em nome de Jesus Cristo nosso Senhor Nossa Senhora do Impossível rogai por nós que recorremos a Vós Amém Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém Ó Mãe Venerável Nossa Senhora do Impossível em meio a vários testemunhos que fortalecem a nossa fé Neste momento singular volto-me a Ti com uma oração que emerge do íntimo do meu ser Peço-te querida mãe que acolhas a todos os que ouvem estas palavras inundando-os com Tuas bênçãos que cada alma em busca do Teu amparo seja envolvida pela suavidade da Tua graça a qual todo coração anseia profundamente com toda reverência imploro-te ó amada mãe em nome de Jesus que realizes o impossível em nossas vidas que com a Tua infinita bondade envies a cura para nossos sofrimentos restaurando as feridas e reavivando a fé abalada sejas a portadora da esperança e a catalisadora das vitórias ó Nossa Senhora do impossível por Tua divina intervenção entrego em Tuas mãos todas essas causas que parecem intransponíveis a minha fé vislumbra que esses clamores já são atendidos neste momento em nome de nosso Senhor Jesus Cristo que as adversidades que nos assolam se dissipem por completo e que as bênçãos benevolentes se derramem sobre cada um de nós invocaremos o nome de Jesus Cristo nosso Senhor para que o mal se afaste e o bem se estabeleça em nossas vidas que cada pessoa seja tocada por Tua influência celestial ó Nossa Senhora do Impossível que cada desejo seja atendido por Tua intercessão abençoada por Deus Virgem e Mãe atendei aos pedidos de cada um de nós que buscamos a Tua ajuda protege-nos de todo o mal que possa surgir em nosso caminho Zela Zela também por nossas famílias ó Nossa Senhora do Impossível atendendo prontamente a esses apelos e restaurando a paz e a serenidade em nossas vidas ó incomparável Mãe de Deus e Rainha dos Anjos Tu és a advogada dos pecadores e o consolo dos aflitos interceda por nós por meio da Tua inigualável presença livra-nos de todo o mal que possa prejudicar-nos abençoa nossos passos ó Virgem abençoada concedendo proteção não apenas a nós mas também as nossas famílias afastando-nos dos males oriundos da calúnia e do egoísmo ó soberana Senhora conduze-nos em todas as dimensões da vida sejam elas espirituais ou terrenas resguardando-nos das armadilhas de todo o mal que ao seguirmos o caminho da virtude sob as Tuas bênçãos a Tua luz e pelo precioso sangue de Teu Filho Jesus Cristo alcancemos a vitória que sejamos envolvidos e protegidos pelo Teu sagrado nome e pelo Teu divino amor Santa Mãe de Deus veneramos-te com a reverência de Nossa Senhora do Impossível pois Tu és a Mãe do Divino Virgem e Imaculada ó abençoada Maria Mãe de Jesus interceda por nós roga por nós Tu que foste concebida sem pecado implora por nós Nossa Senhora do Impossível interceda por nós realiza o impossível que almejamos em nossas vidas derrama Tuas bênçãos sobre nós e restaura as nossas vidas ó querida Mãe abençoada entrego-me planamente neste momento sagrado e confio esta poderosa oração a Ti buscando a Tua intercessão para cada um de nós imploro Amada Mãe em nome de Jesus que realizes o impossível em nossas vidas cure nossas dores e aflições fortaleça nossa fé e traga esperança e plenitude realiza Teus milagres Mãe querida concede Tuas bênçãos transforma o que parece impossível pois Tu detens este poder como uma verdadeira Mãe abençoada nunca se ouviu dizer que deixastes um filho Teu sem resposta envolve-nos com Teu manto de pura luz e amor toca as nossas vidas libertando-nos de todo o mal que nos perturba que após esta abençoada oração cada um receba o Seu impossível Nossa Senhora do impossível Tu és a cura em nossas vidas em Ti depositamos a nossa confiança eu entrego em Tuas mãos poderosas todas as causas que parecem intransponíveis pois eu creio que já estão sendo superadas em nome de Jesus Cristo nosso Senhor que todo mal que nos aflige seja dissipado de uma vez por todas e que as bênçãos que nos favorecem venham sobre cada um de nós com gratidão no coração louvamos a Ti Nossa Senhora do impossível por todas as bênçãos derramadas sobre nós agradecemos por Tua presença constante pelo amparo nas horas difíceis e pela certeza de que o impossível se torna realidade em nossas vidas de forma rápida e eficaz que a Tua intercessão nos fortaleça que a Tua graça nos guie e a Tua luz ilumine nosso percurso com humildade e devoção reconhecemos em Ti o poder de transformar o que parece intransponível em algo tangível e real com corações transbordando de gratidão depositamos confiança em Tua infinita misericórdia e no Teu amor sem limites que nos envolve que cada passo nosso seja marcado pela certeza de que com a Tua ajuda os milagres já estão a caminho prontos para se manifestarem em nossas vidas por tudo isso e pelo que está por vir agradecemos ó Nossa Senhora do Impossível sabendo que a Tua intercessão é um bálsamo de amor sobre nós neste momento ergo a minha voz com um pedido especial suplico que atendas a todos nós que ouvimos esta oração sagrada derrames tuas bênçãos sobre cada alma que fervorosamente busca o teu auxílio concede-nos a graça que cada um almeja realiza o impossível em nossas vidas querida Nossa Senhora do Impossível em meio aos desafios que encaramos buscamos tua intercessão confiando em tua infinita bondade e no teu poder para tornar possível o que parece inatingível aos nossos olhos guardiã da esperança e mãe dos aflitos invocamos a tua divina intervenção em nossas vidas reconhecemos que diante de ti não há impossibilidades e é com humildade e fé que depositamos os nossos anseios em tuas mãos peço ó Nossa Senhora do Impossível que estejas presente em nossas batalhas diárias tu conheces os nossos corações és conhecedora das dificuldades que enfrentamos dos desafios que nos consomem e dos obstáculos que parecem insuperáveis depositamos a nossa confiança em tua poderosa intercessão para que por meio do teu amor e da tua misericórdia os caminhos se desenrolem diante de nós que a tua luz ilumine nossos passos conduzindo-nos em direção a superação das adversidades imploramos a tua intercessão para que milagres aconteçam em nossas vidas não apenas os que ansiamos mas também aqueles que sequer ousamos esperar que tua benção nos alcance trazendo a certeza de que mesmo nos momentos mais obscuros tu estás ao nosso lado fortalecendo-nos com tua graça e amor nossa senhora do impossível agradecemos desde já por tua presença constante em nossas vidas expressamos gratidão pelos milagres que já se manifestam pois confiamos em tua intercessão que a nossa fé seja fortalecida que a nossa esperança seja renovada e que os nossos corações se encontrem transbordando gratidão por tua infinita bondade que todos os impossíveis se tornem possíveis pela tua intercessão e que com humildade e confiança possamos testemunhar o teu amor transformando nossas vidas em nome de Jesus Cristo nosso Senhor nossa senhora do impossível rogai por nós que recorremos a vós amém em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém ó mãe venerável nossa senhora do impossível em meio a vários testemunhos que fortalecem a nossa fé neste momento singular volto-me a ti com uma oração que emerge do íntimo do meu ser peço-te querida mãe que acolhas a todos os que ouvem estas palavras inundando-os com tuas bênçãos que cada alma em busca do teu amparo seja envolvida pela suavidade da tua graça a qual todo o coração anseia profundamente com toda reverência imploro-te ó amada mãe em nome de Jesus que realizes o impossível em nossas vidas que com a tua infinita bondade envies a cura para nossos sofrimentos restaurando as feridas e reavivando a fé abalada sejas a portadora da esperança e a catalisadora das vitórias ó nossa senhora do impossível por tua divina intervenção entrego em tuas mãos todas essas causas que parecem intransponíveis a minha fé vislumbra que esses clamores já são atendidos neste momento em nome de nosso Senhor Jesus Cristo que as adversidades que nos assolam se dissipem por completo e que as bênçãos benevolentes se derramem sobre cada um de nós invocaremos o nome de Jesus Cristo nosso Senhor para que o mal se afaste e o bem se estabeleça em nossas vidas que cada pessoa seja tocada por tua influência celestial ó nossa senhora do impossível que cada desejo seja atendido por tua intercessão abençoada por Deus virgem e mãe atendei aos pedidos de cada um de nós que buscamos a tua ajuda protege nos de todo o mal que possa surgir em nosso caminho zela também por nossas famílias ó nossa senhora do impossível atendendo prontamente a esses apelos e restaurando a paz e a serenidade em nossas vidas ó incomparável mãe de Deus e rainha dos anjos tu és a advogada dos pecadores e o consolo dos aflitos interceda por nós por meio da tua inigualável presença livra-nos de todo o mal que possa prejudicar-nos abençoa nossos passos ó virgem abençoada concedendo proteção não apenas a nós mas também as nossas famílias afastando-nos dos males oriundos da calúnia e do egoísmo ó soberana senhora conduze-nos em todas as dimensões da vida sejam elas espirituais ou terrenas resguardando-nos das armadilhas de todo o mal que ao seguirmos o caminho da virtude sob as tuas bênçãos a tua luz e pelo precioso sangue de teu filho Jesus Cristo alcancemos a vitória que sejamos envolvidos e protegidos pelo teu sagrado nome e pelo teu divino amor santa mãe de Deus veneramos te com a reverência de nossa senhora do impossível pois tu és a mãe do divino virgem e imaculada ó abençoada Maria mãe de Jesus interceda por nós roga por nós tu que foste concebida sem pecado implora por nós nossa senhora do impossível interceda por nós realiza o impossível que almejamos em nossas vidas derrama tuas bênçãos sobre nós e restaura as nossas vidas ó querida mãe abençoada entrego-me planamente neste momento sagrado e confio esta poderosa oração a ti buscando a tua intercessão para cada um de nós imploro amada mãe em nome de Jesus que realizes o impossível em nossas vidas cure nossas dores e aflições fortaleça nossa fé e traga esperança e plenitude realiza teus milagres mãe querida concede tuas bênçãos transforma o que parece impossível pois tu detens este poder como uma verdadeira mãe abençoada nunca se ouviu dizer que deixastes um filho teu sem resposta envolve-nos com teu manto de pura luz e amor toca as nossas vidas libertando-nos de todo o mal que nos perturba que após esta abençoada oração cada um receba o seu impossível nossa senhora do impossível tu és a cura em nossas vidas em ti depositamos a nossa confiança eu entrego em tuas mãos poderosas todas as causas que parecem intransponíveis pois eu creio que já estão sendo superadas em nome de Jesus Cristo nosso Senhor que todo mal que nos aflige seja dissipado de uma vez por todas e que as bênçãos que nos favorecem venham sobre cada um de nós com gratidão no coração louvamos a ti nossa senhora do impossível por todas as bênçãos derramadas sobre nós agradecemos por tua presença constante pelo amparo nas horas difíceis e pela certeza de que o impossível se torna realidade em nossas vidas de forma rápida e eficaz que a tua intercessão nos fortaleça que a tua graça nos guie e a tua luz ilumine nosso percurso com humildade e devoção reconhecemos em ti o poder de transformar o que parece intransponível em algo tangível e real com corações transbordando de gratidão depositamos confiança em tua infinita misericórdia e no teu amor sem limites que nos envolve que cada passo nosso seja marcado pela certeza de que com a tua ajuda os milagres já estão a caminho prontos para se manifestarem em nossas vidas por tudo isso e pelo que está por vir agradecemos ó ó nossa senhora do impossível sabendo que a tua intercessão é um bálsamo de amor sobre nós neste momento ergo a minha voz com um pedido especial suplico que atendas a todos nós que ouvimos esta oração sagrada derrames tuas bênçãos sobre cada alma que fervorosamente busca o teu auxílio concede nos a graça que cada um almeja realiza o impossível em nossas vidas querida nossa senhora do impossível em meio aos desafios que encaramos buscamos tua intercessão confiando em tua infinita bondade e no teu poder para tornar possível o que parece inatingível aos nossos olhos guardiã da esperança e mãe dos aflitos invocamos a tua divina intervenção em nossas vidas reconhecemos que diante de ti não há impossibilidades e é com humildade e fé que depositamos os nossos anseios em tuas mãos peço ó nossa senhora do impossível que estejas presente em nossas batalhas diárias tu conheces os nossos corações és conhecedora das dificuldades que enfrentamos dos desafios que nos consomem e dos obstáculos que parecem insuperáveis depositamos a nossa confiança em tua poderosa intercessão para que por meio do teu amor e da tua misericórdia os caminhos se desenrolem diante de nós que a tua luz ilumine nossos passos conduzindo nos em direção a superação das adversidades imploramos a tua intercessão para que milagres aconteçam em nossas vidas não apenas os que ansiamos mas também aqueles que sequer ousamos esperar que tua bênção nos alcance trazendo a certeza de que mesmo nos momentos mais obscuros tu estás ao nosso lado fortalecendo nos com tua graça e amor nossa senhora do impossível agradecemos desde já por tua presença constante em nossas vidas expressamos gratidão pelos milagres que já se manifestam pois confiamos em tua intercessão que a nossa fé seja fortalecida que a nossa esperança seja renovada e que os nossos corações se encontrem transbordando gratidão por tua infinita bondade que todos os impossíveis se tornem possíveis pela tua intercessão e que com humildade e confiança possamos testemunhar o teu amor transformando nossas vidas em nome de Jesus Cristo nosso Senhor nossa Senhora do impossível rogai por nós que recorremos a vós amém em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém ó Mãe Venerável Nossa Senhora do impossível em meio a vários testemunhos que fortalecem a nossa fé neste momento singular volto-me a ti com uma oração que emerge do íntimo do meu ser peço-te querida Mãe que acolhas a todos os que ouvem estas palavras inundando-os com tuas bênçãos que cada alma em busca do teu amparo seja envolvida pela suavidade da tua graça a qual todo o coração anseia profundamente com toda reverência imploro-te ó amada mãe em nome de Jesus que realizes o impossível em nossas vidas que com a tua infinita bondade envies a cura para nossos sofrimentos restaurando as feridas e reavivando a fé abalada sejas a portadora da esperança e a catalisadora das vitórias ó Nossa Senhora do impossível por tua divina intervenção entrego em tuas mãos todas essas causas que parecem intransponíveis a minha fé vislumbra que esses clamores já são atendidos neste momento em nome de nosso Senhor Jesus Cristo que as adversidades que nos assolam se dissipem por completo e que as bênçãos benevolentes se derramem sobre cada um de nós invocaremos o nome de Jesus Cristo nosso Senhor para que o mal se afaste e o bem se estabeleça em nossas vidas que cada pessoa seja tocada por tua influência celestial ó Nossa Senhora do impossível que cada desejo seja atendido por tua intercessão abençoada por Deus virgem e mãe atendei aos pedidos de cada um de nós que buscamos a tua ajuda protege nos de todo o mal que possa surgir em nosso caminho zela também por nossas famílias ó Nossa Senhora do impossível atendendo prontamente a esses apelos e restaurando a paz e a serenidade em nossas vidas ó incomparável mãe de Deus e rainha dos anjos tu és a advogada dos pecadores e o consolo dos aflitos interceda por nós por meio da tua inigualável presença livra-nos de todo o mal que possa prejudicar nos abençoa nossos passos ó virgem abençoada concedendo proteção não apenas a nós mas também as nossas famílias afastando nos dos males oriundos da calúnia e do egoísmo ó soberana senhora conduze nos em todas as dimensões da vida sejam elas espirituais ou terrenas resguardando nos das armadilhas de todo mal que ao seguirmos o caminho da virtude sob as tuas bênçãos a tua luz e pelo precioso sangue de teu filho Jesus Cristo alcancemos a vitória que sejamos envolvidos e protegidos pelo teu sagrado nome e pelo teu divino amor Santa Santa Mãe de Deus veneramos te com a reverência de Nossa Senhora do Impossível pois tu és a Mãe do Divino Virgem e Imaculada ó abençoada Maria Mãe de Jesus interceda por nós roga por nós tu que foste concebida sem pecado implora por nós Nossa Senhora do Impossível interceda por nós realiza o impossível que almejamos em nossas vidas derrama tuas bênçãos sobre nós e restaura as nossas vidas ó querida Mãe abençoada entrego-me planamente neste momento sagrado e confio esta poderosa oração a ti buscando a tua intercessão para cada um de nós imploro amada mãe em nome de Jesus que realizes o impossível em nossas vidas cure nossas dores e aflições fortaleça nossa fé e traga esperança e plenitude realiza teus milagres mãe querida concede tuas bênçãos transforma o que parece impossível pois tu detens este poder como uma verdadeira mãe abençoada nunca se ouviu dizer que deixastes um filho teu sem resposta envolve-nos com teu manto de pura luz e amor toca as nossas vidas libertando-nos de todo o mal que nos perturba que após esta abençoada oração cada um receba o seu impossível nossa senhora do impossível tu és a cura em nossas vidas em ti depositamos a nossa confiança eu entrego em tuas mãos poderosas todas as causas que parecem intransponíveis pois eu creio que já estão sendo superadas em nome de Jesus Cristo nosso Senhor que todo mal que nos aflige seja dissipado de uma vez por todas e que as bênçãos que nos favorecem venham sobre cada um de nós com gratidão no coração louvamos a ti nossa senhora do impossível por todas as bênçãos derramadas sobre nós agradecemos por tua presença constante pelo amparo nas horas difíceis e pela certeza de que o impossível se torna realidade em nossas vidas de forma rápida e eficaz que a tua intercessão nos fortaleça que a tua graça nos guie e a tua luz ilumine nosso percurso com humildade e devoção reconhecemos em ti o poder de transformar o que parece intransponível em algo tangível e real com corações transbordando de gratidão depositamos confiança em tua infinita misericórdia e no teu amor sem limites que nos envolve que cada passo nosso seja marcado pela certeza de que com a tua ajuda os milagres já estão a caminho prontos para se manifestarem em nossas vidas por tudo isso e pelo que está por vir agradecemos ó Nossa Senhora do impossível sabendo que a tua intercessão é um bálsamo de amor sobre nós neste momento ergo a minha voz com um pedido especial suplico que atendas a todos nós que ouvimos esta oração sagrada derrames tuas bênçãos sobre cada alma que fervorosamente busca o teu auxílio concede nos a graça que cada um almeja realiza o impossível em nossas vidas querida Nossa Senhora do impossível em meio aos desafios que encaramos buscamos tua intercessão confiando em tua infinita bondade e no teu poder para tornar possível o que parece inatingível aos guardiã da esperança e mãe dos aflitos invocamos a tua divina intervenção em nossas vidas reconhecemos que diante de ti não há impossibilidades e é com humildade e fé que depositamos os nossos anseios em tuas mãos peço ó Nossa Senhora do impossível que estejas presente em nossas batalhas diárias tu conheces os nossos corações és conhecedora das dificuldades que enfrentamos dos desafios que nos consomem e dos obstáculos que parecem insuperáveis depositamos a nossa confiança em tua poderosa intercessão para que por meio do teu amor e da tua misericórdia os caminhos se desenrolem diante de nós que a tua luz ilumine nossos passos conduzindo nos em direção a superação das adversidades imploramos a tua intercessão para que milagres aconteçam em nossas vidas não apenas os que ansiamos mas também aqueles que sequer ousamos esperar que tua bênção nos alcance trazendo a certeza de que mesmo nos momentos mais obscuros tu estás ao nosso lado fortalecendo nos com tua graça e amor nossa senhora do impossível agradecemos desde já por tua presença constante em nossas vidas expressamos gratidão pelos milagres que já se manifestam pois confiamos em tua intercessão que a nossa fé seja fortalecida que a nossa esperança seja renovada e que os nossos corações se encontrem transbordando gratidão por tua infinita bondade que todos os impossíveis se tornem possíveis pela tua intercessão e que com humildade e confiança possamos testemunhar o teu amor transformando nossas vidas em nome de Jesus Cristo nosso senhor nossa senhora do impossível rogai por nós que recorremos a vós amém em nome do pai do filho e do espírito santo amém em nome do pai do filho e do espírito santo amém ó mãe venerável nossa senhora do impossível em meio a vários testemunhos que fortalecem a nossa fé neste momento singular volto-me a ti com uma oração que emerge do íntimo do meu ser peço-te querida mãe que acolhas a todos os que ouvem estas palavras inundando-os com tuas bênçãos que cada alma em busca do teu amparo seja envolvida pela suavidade da tua graça a qual todo coração anseia profundamente com toda reverência imploro-te ó amada mãe em nome de Jesus que realizes o impossível em nossas vidas que com a tua infinita bondade envies a cura para nossos sofrimentos restaurando as feridas e reavivando a fé abalada sejas a portadora da esperança e a catalisadora das vitórias ó nossa senhora do impossível por tua divina intervenção entrego em tuas mãos todas essas causas que parecem intransponíveis a minha fé vislumbra que esses clamores já são atendidos neste momento em nome de nosso Senhor Jesus Cristo que as adversidades que nos assolam se dissipem por completo e que as bênçãos benevolentes se derramem sobre cada um de nós invocaremos o nome de Jesus Cristo nosso Senhor para que o mal se afaste e o bem se estabeleça em nossas vidas que cada pessoa seja tocada por tua influência celestial ó nossa senhora do impossível que cada desejo seja atendido por tua intercessão abençoada por Deus virgem e mãe atendei aos pedidos de cada um de nós que buscamos a tua ajuda protege-nos de todo o mal que possa surgir em nosso caminho zela também por nossas famílias ó nossa senhora do impossível atendendo prontamente a esses apelos e restaurando a paz e a serenidade em nossas vidas ó incomparável mãe de Deus e rainha dos anjos tu és a advogada dos pecadores e o consolo dos aflitos interceda por nós por meio da tua inigualável presença livra-nos de todo o mal que possa prejudicar-nos abençoa nossos passos ó virgem abençoada concedendo proteção não apenas a nós mas também as nossas famílias afastando-nos dos males oriundos da calúnia e do egoísmo ó soberana senhora conduze-nos em todas as dimensões da vida sejam elas espirituais ou terrenas resguardando-nos das armadilhas de todo o mal que ao seguirmos o caminho da virtude sob as tuas bênçãos a tua luz e pelo precioso sangue de teu filho Jesus Cristo alcancemos a vitória que sejamos envolvidos e protegidos pelo teu sagrado nome e pelo teu divino amor santa mãe de Deus veneramos te com a reverência de nossa senhora do impossível pois tu és a mãe do divino virgem e imaculada ó abençoada Maria mãe de Jesus interceda por nós roga por nós tu que foste concebida sem pecado implora por nós nossa senhora do impossível interceda por nós realiza o impossível que almejamos em nossas vidas derrama tuas bênçãos sobre nós e restaura as nossas vidas ó querida mãe abençoada entrego me plenamente neste momento sagrado e confio esta poderosa oração a ti buscando a tua intercessão para cada um de nós imploro amada mãe em nome de Jesus que realizes o impossível em nossas vidas cure nossas dores e aflições fortaleça nossa fé e traga esperança e plenitude realiza teus milagres mãe querida concede tuas bênçãos transforma o que parece impossível pois tu detens este poder como uma verdadeira mãe abençoada nunca se ouviu dizer que deixastes um filho teu sem resposta envolve-nos com teu manto de pura luz e amor toca as nossas vidas libertando-nos de todo o mal que nos perturba que após esta abençoada oração cada um receba o seu impossível nossa senhora do impossível tu és a cura em nossas vidas em ti depositamos a nossa confiança eu entrego em tuas mãos poderosas todas as causas que parecem intransponíveis pois eu creio que já estão sendo superadas em nome de Jesus Cristo nosso Senhor que todo mal que nos aflige seja dissipado de uma vez por todas e que as bênçãos que nos favorecem venham sobre cada um de nós com gratidão no coração louvamos a ti nossa senhora do impossível por todas as bênçãos derramadas sobre nós agradecemos por tua presença constante pelo amparo nas horas difíceis e pela certeza de que o impossível se torna realidade em nossas vidas de forma rápida e eficaz que a tua intercessão nos fortaleça que a tua graça nos guie e a tua luz ilumine nosso percurso com humildade e devoção reconhecemos em ti o poder de transformar o que parece intransponível em algo tangível e real com corações transbordando de gratidão depositamos confiança em tua infinita misericórdia e no teu amor sem limites que nos envolve que cada passo nosso seja marcado pela certeza de que com a tua ajuda os milagres já estão a caminho prontos para se manifestarem em nossas vidas por tudo isso e pelo que está por vir agradecemos ó nossa senhora do impossível sabendo que a tua intercessão é um bálsamo de amor sobre nós neste momento ergo a minha voz com com um pedido especial suplico que atendas a todos nós que ouvimos esta oração sagrada derrames tuas bênçãos sobre cada alma que fervorosamente busca o teu auxílio concede nos a graça que cada um almeja realiza o impossível em nossas vidas querida nossa senhora do impossível em meio aos desafios que encaramos buscamos tua intercessão confiando em tua infinita bondade e no teu poder para tornar possível o que parece inatingível aos nossos olhos guardiã da esperança e mãe dos aflitos invocamos a tua divina intervenção em nossas vidas reconhecemos que diante de ti não há impossibilidades e é com humildade e fé que depositamos os nossos anseios em tuas mãos peço ó nossa senhora do impossível que estejas presente em nossas batalhas diárias tu conheces os nossos corações és conhecedora das dificuldades que enfrentamos dos desafios que nos consomem e dos obstáculos que parecem insuperáveis nós depositamos a nossa confiança em tua poderosa intercessão para que por meio do teu amor e da tua misericórdia os caminhos se desenrolem diante de nós que a tua luz ilumine nossos passos conduzindo nos em direção a superação das adversidades imploramos a tua intercessão para que milagres aconteçam em nossas vidas não apenas os que ansiamos mas também aqueles que sequer ousamos esperar que tua bênção nos alcance trazendo a certeza de que mesmo nos momentos mais obscuros tu estás ao nosso lado fortalecendo-nos com tua graça e amor nossa senhora do impossível agradecemos desde já por tua presença constante em nossas vidas expressamos gratidão pelos milagres que já se manifestam pois confiamos em tua intercessão que a nossa fé seja fortalecida que a nossa esperança seja renovada e que os nossos corações se encontrem transbordando gratidão por tua infinita bondade que todos os impossíveis se tornem possíveis pela tua intercessão e que com humildade e confiança possamos testemunhar o teu amor transformando nossas vidas em nome de Jesus Cristo nosso Senhor nossa senhora do impossível rogai por nós que recorremos a vós amém em nome do pai do filho e do espírito santo amém em nome do pai do filho e do espírito santo amém ó mãe venerável nossa senhora do impossível em meio a vários testemunhos que fortalecem a nossa fé neste momento singular volto-me a ti com uma oração que emerge do íntimo do meu ser peço-te querida mãe que acolhas a todos os que ouvem estas palavras inundando-os com tuas bênçãos que cada alma em busca do teu amparo seja envolvida pela suavidade da tua graça a qual todo coração anseia profundamente com toda reverência imploro-te ó amada mãe em nome de Jesus que realizes o impossível em nossas vidas que com a tua infinita bondade envies a cura para nossos sofrimentos restaurando as feridas e reavivando a fé abalada sejas a portadora da esperança e a catalisadora das vitórias ó nossa senhora do impossível por tua divina intervenção entrego em tuas mãos todas essas causas que parecem intransponíveis a minha fé vislumbra que esses clamores já são atendidos neste momento em nome de nosso Senhor Jesus Cristo que as adversidades que nos assolam se dissipem por completo e que as bênçãos benevolentes se derramem sobre cada um de nós invocaremos o nome de Jesus Cristo nosso Senhor para que o mal se afaste e o bem se estabeleça em nossas vidas que cada pessoa seja tocada por tua influência celestial ó Nossa Senhora do Impossível que cada desejo seja atendido por tua intercessão abençoada por Deus Virgem e Mãe atendei aos pedidos de cada um de nós que buscamos a tua ajuda protege-nos de todo o mal que possa surgir em nosso caminho zela também por nossas famílias ó Nossa Senhora do Impossível atendendo prontamente a esses apelos e restaurando a paz e a serenidade em nossas vidas ó incomparável Mãe de Deus e Rainha dos Anjos tu és a advogada dos pecadores e o consolo dos aflitos interceda por nós por meio da tua inigualável presença livra-nos de todo o mal que possa prejudicar-nos abençoa nossos passos ó Virgem abençoada concedendo proteção não apenas a nós mas também as nossas famílias afastando-nos dos males oriundos da calúnia e do egoísmo ó soberana Senhora conduze-nos em todas as dimensões da vida sejam elas espirituais ou terrenas resguardando-nos das armadilhas de todo o mal que ao seguirmos o caminho da virtude sob as tuas bênçãos a tua luz e pelo precioso sangue de teu filho Jesus Cristo alcancemos a vitória que sejamos envolvidos e protegidos pelo teu sagrado nome e pelo teu divino amor Santa Mãe de Deus veneramos te com a reverência de Nossa Senhora do impossível pois tu és a Mãe do Divino Virgem e Imaculada ó abençoada Maria Mãe de Jesus interceda por nós roga por nós tu que foste concebida sem pecado implora por nós Nossa Senhora do impossível interceda por nós realiza o impossível que almejamos em nossas vidas derrama tuas bênçãos sobre nós e restaura as nossas vidas ó querida Mãe abençoada entrego-me planamente neste momento sagrado e confio esta poderosa oração a ti buscando a tua intercessão para cada um de nós imploro amada Mãe em nome de Jesus que realizes o impossível em nossas vidas cure nossas dores e aflições fortaleça nossa fé e traga esperança e plenitude realiza teus milagres Mãe querida concede tuas bênçãos transforma o que parece impossível pois tu detens este poder como uma verdadeira Mãe abençoada nunca se ouviu dizer que deixastes um filho teu sem resposta envolve-nos com teu manto de pura luz e amor toca as nossas vidas libertando-nos de todo o mal que nos perturba que após esta abençoada oração cada um receba o seu impossível nossa senhora do impossível tu és a cura em nossas vidas em ti depositamos a nossa confiança eu entrego em tuas mãos poderosas todas as causas que parecem transponíveis pois eu creio que já estão sendo superadas em nome de Jesus Cristo nosso Senhor que que todo mal que nos aflige seja dissipado de uma vez por todas e que as bênçãos que nos favorecem venham sobre cada um de nós com gratidão no coração louvamos a ti nossa senhora do impossível por todas as bênçãos derramadas sobre nós agradecemos por tua presença constante pelo amparo nas horas difíceis e pela certeza de que o impossível se torna realidade em nossas vidas de forma rápida e eficaz que a tua intercessão nos fortaleça que a tua graça nos guie e a tua luz ilumine nosso percurso com humildade e devoção reconhecemos em ti o poder de transformar o que parece intransponível em algo tangível e real com corações transbordando de gratidão depositamos confiança em tua infinita misericórdia e no teu amor sem limites que nos envolve que cada passo nosso seja marcado pela certeza de que com a tua ajuda os milagres já estão a caminho prontos para se manifestarem em nossas vidas por tudo isso e pelo que está por vir agradecemos ó Nossa Senhora do Impossível sabendo que a tua intercessão é um bálsamo de amor sobre nós neste momento ergo a minha voz com um pedido especial suplico que atendas a todos nós que ouvimos esta oração sagrada derrame derrame as tuas bênçãos sobre cada alma que fervorosamente busca o teu auxílio concede-nos a graça que cada um almeja realiza o impossível em nossas vidas querida Nossa Senhora do Impossível em meio aos desafios que encaramos buscamos tua intercessão confiando em tua infinita bondade e no teu poder para tornar possível o que parece inatingível aos nossos olhos guardiã da esperança e mãe dos aflitos invocamos a tua divina intervenção em nossas vidas reconhecemos que diante de ti não há impossibilidades e é com humildade e fé que depositamos os nossos anseios em tuas mãos peço ó Nossa Senhora do Impossível que estejas presente em nossas batalhas diárias tu conheces os nossos corações és conhecedora das dificuldades que enfrentamos dos desafios que nos consomem e dos obstáculos que parecem insuperáveis depositamos a nossa confiança em tua poderosa intercessão para que por meio do teu amor e da tua misericórdia os caminhos se desenrolem diante de nós que a tua luz ilumine nossos passos conduzindo-nos em direção a superação das adversidades imploramos a tua intercessão para que milagres aconteçam em nossas vidas não apenas os que ansiamos mas também aqueles que sequer ousamos esperar que tua bênção nos alcance trazendo a certeza de que mesmo nos momentos mais obscuros tu estás ao nosso lado fortalecendo-nos com tua graça e amor nossa senhora do impossível agradecemos desde já por tua presença constante em nossas vidas expressamos gratidão pelos milagres que já se manifestam pois confiamos em tua intercessão que a nossa fé seja fortalecida que a nossa esperança seja renovada e que os nossos corações se encontrem transbordando gratidão por tua infinita bondade que todos os impossíveis se tornem possíveis pela tua intercessão e que com humildade e confiança possamos testemunhar o teu amor transformando nossas vidas em nome de Jesus Cristo nosso Senhor nossa senhora do impossível rogai por nós que recorremos a vós amém em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém ó mãe venerável nossa senhora do impossível em meio a vários testemunhos que fortalecem a nossa fé neste momento singular volto-me a ti com uma oração que emerge do íntimo do meu ser peço-te querida mãe que acolhas a todos os que ouvem estas palavras inundando-os com tuas bênçãos que cada alma em busca do teu amparo seja envolvida pela suavidade da tua graça a qual todo o coração anseia profundamente com toda reverência imploro-te ó amada mãe em nome de Jesus que realizes o impossível em nossas vidas que com a tua infinita bondade envies a cura para nossos sofrimentos restaurando as feridas e reavivando a fé abalada sejas a portadora da esperança e a catalisadora das vitórias ó nossa senhora do impossível por tua divina intervenção entrego em tuas mãos todas essas causas que parecem intransponíveis a minha fé vislumbra que esses clamores já são atendidos neste momento em nome de nosso Senhor Jesus Cristo que as adversidades que nos assolam se dissipem por completo e que as bênçãos benevolentes se derramem sobre cada um de nós invocaremos o nome de Jesus Cristo nosso Senhor para que o mal se afaste e o bem se estabeleça em nossas vidas que cada pessoa seja tocada por tua influência celestial ó nossa senhora do impossível que cada desejo seja atendido por tua intercessão abençoada por Deus virgem e mãe atendei aos pedidos de cada um de nós que buscamos a tua ajuda protege-nos de todo o mal que possa surgir em nosso caminho zela também por nossas famílias ó nossa senhora do impossível atendendo prontamente a esses apelos e restaurando a paz e a serenidade em nossas vidas ó incomparável mãe de Deus e rainha dos anjos tu és a advogada dos pecadores e o consolo dos aflitos interceda por nós por meio da tua inigualável presença livra-nos de todo o mal que possa prejudicar-nos abençoa nossos passos ó virgem abençoada concedendo concedendo proteção não apenas a nós mas também as nossas famílias afastando-nos dos males oriundos da calúnia e do egoísmo ó soberana senhora conduze-nos em todas as dimensões da vida sejam elas espirituais ou terrenas resguardando-nos das armadilhas de todo o mal que ao seguirmos o caminho da virtude sob as tuas bênçãos a tua luz e pelo precioso sangue de teu filho Jesus Cristo alcancemos a vitória que sejamos envolvidos e protegidos pelo teu sagrado nome e pelo teu divino amor Santa Mãe de Deus veneramos-te com a reverência de Nossa Senhora do Impossível pois tu és a Mãe do Divino Virgem e Imaculada ó abençoada Maria Mãe de Jesus interceda por nós roga por nós tu que foste concebida sem pecado implora por nós Nossa Senhora do Impossível interceda por nós realizam o impossível que almejamos em nossas vidas derrama tuas bênçãos sobre nós e restaura as nossas vidas ó querida Mãe abençoada entrego-me planamente neste momento sagrado e confio esta poderosa oração a ti buscando a tua intercessão para cada um de nós imploro Amada Mãe em nome de Jesus que realizes o impossível em nossas vidas cure nossas dores e aflições fortaleça nossa fé e traga esperança e plenitude realiza teus milagres Mãe querida concede tuas bênçãos transforma o que parece impossível pois tu detens este poder como uma verdadeira Mãe abençoada nunca se ouviu dizer que deixastes um filho teu sem resposta envolve-nos com teu manto de pura luz e amor toca as nossas vidas libertando-nos de todo o mal que nos perturba que após esta abençoada oração cada um receba o seu impossível nossa senhora do impossível tu és a cura em nossas vidas em ti depositamos a nossa confiança eu entrego em tuas mãos poderosas todas as causas que parecem intransponíveis pois eu creio que já estão sendo superadas em nome de Jesus Cristo nosso Senhor que todo mal que nos aflige seja dissipado de uma vez por todas e que as bênçãos que nos favorecem venham sobre cada um de nós com gratidão no coração louvamos a ti nossa senhora do impossível por todas as bênçãos derramadas sobre nós agradecemos por tua presença constante pelo amparo nas horas difíceis e pela certeza de que o impossível se torna realidade em nossas vidas de forma rápida e eficaz que a tua intercessão nos fortaleça que a tua graça nos guie e a tua luz ilumine nosso percurso com humildade e devoção reconhecemos em ti o poder de transformar o que parece intransponível em algo tangível e real com corações transbordando de gratidão depositamos confiança em tua infinita misericórdia e no teu amor sem limites que nos envolve que cada passo nosso seja marcado pela certeza de que com a tua ajuda os milagres já estão a caminho prontos para se manifestarem em nossas vidas por tudo isso e pelo que está por vir agradecemos ó Nossa Senhora do Impossível sabendo que a tua intercessão é um bálsamo de amor sobre nós neste momento ergo a minha voz com um pedido especial suplico que atendas a todos nós que ouvimos esta oração sagrada derrames tuas bênçãos sobre cada alma que fervorosamente busca o teu auxílio concede-nos a graça que cada um almeja realiza o impossível em nossas vidas Nossa Senhora do Impossível rogai por nós que recorremos a vós amém em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém um o amém nada